Eu tenho um pseudônimo literário, que é Enzo Carlos Barroque, que eu uso no blog. Bom, lá no meu blog eu coloco praticamente a poesia, porque eu sou poeta. Mas eu coloco também contos, crônicas, fotografias. Bom, eu falo basicamente da Amazônia. Eu sou um poeta pintor. Eu gosto da paisagem, de descrever as paisagens. Então eu gosto muito de falar da Amazônia, mas também falo de outros assuntos, amor, espiritualidade, essas coisas. Certa vez eu encontrei o Antônio Jorossi Siqueira lá na Praça da República, que estava colocando as poesias dele no varal lá. Como nós somos amigos, começamos a conversar e ele disse que ele cerca a poesia por todos os lados. Eu também sou desse, eu sou da laia dele, digamos assim. Eu também cerco a poesia por todos os lados. Coloco a soneto, poemas livres, poetrix, aicai. Então, todos os gêneros poéticos vão no meu blog. Eu acho que esse blog é a minha válvula de escape, como as pessoas dizem. Eu saio um pouco do cotidiano, do real. Eu também escrevo para um outro site que tem na internet, é Recanto das Letras, o nome do site. Lá vários poetas, vários escritores de todos os gêneros colocam lá seus escritos. E eu também estou lá como Enzo Cardo Barroco. Bom, quem quiser saber mais das minhas produções literárias, é só ir no meu blog. É giraldiverso.blogspot.com E nas redes sociais, que eu também estou no Instagram, no Facebook e também no Twitter.